Ai bebezão, tomando tetêzão Ai meu Deus Ai, quase a gente chegou E ai galera Tudo bem com vocês? Oi gente, aqui pra reagir Diobrando de Jojo Meus amigos do Crono, beleza? Eita velho Submissão, caramba Inclusive estamos assistindo Jojo Em live então, se você não segue A gente lá na roxinha, siga A gente sempre avisa quando vai ter A programação do dia No Instagram, então quando tiver Jojo Vocês já saberão, então siga a gente No Instagram e as nossas E nosso canal de blog, tá saindo Vídeo quase todo dia, tem muito Vídeo bom disponível e muito vídeo bom Pra sair ainda, tá bom? Meus amigos velho, é o melhor canal que tem Vão lá, garante as inscrições e ativa Todas as notificações Pra você não perder nada, beleza? Que lá meus amigos, é o conteúdo Que é foda então Você nunca sabe o que vai ter no vídeo Então... Sempre os vídeos pegam de surpresa Meus amigos Isso é verdade, meus amigos Então já passa por lá O comentário tá fixado E simbora pro vídeo Bora meus amigos E eu já não gosto desse dia E estamos no episódio 5 É isso, né? Muito bom Eu só vou dizer uma vez Saia de perto O seu irmão Sou mais ou menos Mas eu pude entender O quanto vai ser divertido Tira tudo de você Deixa essa namorada Valeu por lembrar Eu vou ela de você Cor, noite, rodar, game, game, game Você não tem nada de ver seu apoio O que é isso? O mundo todo se torna meu Eu limpo meu caminho Ocupo o trono de Deus Te odeio mesmo que agora Eu esteja sem meu corpo Isso é temporário, pois você vai me dar um novo Eu disse que tudo eu ia roubar Mesmo no fundo do mar Vou voltar Vem na minha mão Segue a dominação Aceito submissão Sente vocês e vocês Minha ordem tudo parece ao ar Que eu tomarei Quem tirou tudo de ti Saiba que eu não me lembro Que eu não me lembro Quem virou Deus Não percebeu que o mundo É meu Agora em anos estou de volta No corpo que não me pertence Desperto o poder da minha alma Força perfeita chamada distente Mas o mundo é que quero demais pro meu papel Então busco uma forma de chegar além do céu Então meu servo Não tem opção se não me ajudar A Dauvinha Essa família de ouro está Jampierre, Polarém Tem mais um passo pra frente Você escada você der Tá se tremendo na minha frente O que é que eu vi? Vou ter que te usar de teste Fava seguro Mas o que eu vi com emerald splash Sério eu sei que você é forte Mas não tá ultrapassado Reslumbre do meu futuro Com o mundo todo parado Então já dará o forradeiro Porque agora eu entendo tudo Eu entendo e é capaz de parar O mundo Se aproxime o quanto quiser Jotaro Confina só eu que vou ficar de pé Seu alvo é morto Estrela apagada Com o sangue do Deus Eu sou meu forte Mas o meu é mais Você tem a estrela Mas o mundo é meu Muda, 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 muda E noite, noite, noite O tempo domingo O mundo parado Eu tô tomando É só o ar o dor Se você se mede com o tempo parado Saiba eu não me importo Cada pele que enfrentei até agora Todos morros Que perdeu essa luta Quando o meu tempo parou Roda, Roda, Roda Deixa esse rolo com pressão Com a sua morte Sou o dono do mundo todo Esse é o nascimento De um Deus todo poderoso Que ninguém pode contrariar Essa família sempre insiste Se rastejar Adianta Sua estrela vai se apagar Justas, outro não vai vingar Se é me vencer, essa de novo Talvez nem conheça Talvez você perca de novo Como foi no início Sem necessidade de parar o tempo O tempo é meu Aquilo que em várias culturas Eles chamam de Deus Diante aos meus pés Vão se curvar Isso porque Sim Sim Ele tá muito bem Ele tá muito bem Ele tá muito bem Sim Sam Sim 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 É Sim Sim Maripa Sim Sim Além do céu Eita, em breve Eita, em breve vai ter outro Meus amigos Eu tô chocada Se eu já não gostava do personagem Agora eu gosto menos ainda Ele ficou muito Filho da mãe Ele vai fazer muita merda ainda É bizarro, caramba Só que fica umas incógnitas Porque às vezes por mais que assista a música Ficam algumas dúvidas O que acontece ali com o corpo dele Que depois parece que eles somem por 100 anos Depois ele mata Não sei mais quem E para o tempo E consegue parar o mundo É muita informação Porque o que ele faz com o cachorro Ele vai lá, pega a mina, dá um beijo Não sei o que Fala mal do cara Pega a máscara Pega a máscara Mas aí depois dá uma reviravolta O cara vira amigo Não entende Nossa, mano É só que aí depois Depois que ele pega a máscara Ele fica mais filho da mãe ainda Que ele começa a matar todo mundo É, então Mas sabe aquela parte Na adolescência dele Daí eles viram e oferecer Eu acho que tá acontecendo É que eu acho que ele meio que tipo Deixou pra lá, né Não, não é que deixou pra lá Eu acho que esse dia Ele deu uma maneirada que ele quis Entendeu? Você tá maluco Mas ó, pra vocês que assistem Jojo Quem é o mais filho da mãe Esse idiota Ou tem outros aí Personagens Outra coisa também É, mano Jojo é uma novela mexicana, né Nossa, é Porque, cara É tão frenético Quanto Jujutsu Kaisen Meus amigos Acontece muita coisa É uma grande novela mexicana E parece que Essa novela mexicana aí, ó Vai render ainda Caramba Então convidamos vocês Todos os dias Na Plataforma Rocha Às 7h30 da noite Pasti Jojo Uampis Entre outras coisas Verdade, gente Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê E a gente se vê